Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein Vai estourar esse ano, pega assim, pega assim Pega assim, pega a faia, mano Piada O cara é sinistro, vim Cê vê ele produzindo, 18 anos Cê vê o moleque produzindo, é de outro mundo Agora subi de cague e o papai virou gerente Quer fuder no escurinho pra ver se nós banca lente Balançando a garrafinha louca de entorpecente Bafando do gelado, mas cabucetinha quente Eu achei atraente, então sarra na gente Toma pente, senta pra nós pra ganhar presente Toma pente, senta pra nós que ganha presente Toma pente, senta pra nós que ganha presente Toma, toma, toma Toma, 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 toma Sei lá, acho ela atraente O jeito que seduzi a forma de olhar Sua malícia que acaba com minha mente Ela é bem mal pra frente, não se me presta Te pega, pega na minha pica, eu passo frega, só não conta pra colega, senão vai querer pegar Sei lá, acho ela atraente o jeito que seduzi a forma de olhar Sua malícia que acaba com minha mente Ela é bem mal pra frente, ela é bem mal pra frente, não se me presta Toma sapadinha, toma sapadona, toma cachorrinha, toma cachorrora, toma cavalinha, toma cavalora, toma, 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 toma O que eu vejo PH5 o que eu vejo PH5, eu já sei o que é monte, monstro, monstro, monstro É, ele cantava, né? Ele cantava, ele cantava Então o moleque é esquisito, né? Os caras fazem tudo, né, mano? PH5, o tralho original PH5 Obrigado.